Fui da vida errada, mas me converti. Porém, os meus vizinhos não acreditam em mim. Não aguento mais. Ah, meu irmão, acho que agora você vai ter que ter paciência, né? Não adianta querer convencer as pessoas agora com palavras. Você vai convencê-las agora com seu testemunho, seu testemunho de vida. Foi uma vida inteira na vida errada. E aí você acha que em alguns dias, semanas, você acha que as pessoas vão acreditar em você? Pois é. É que nem, por exemplo, pessoa que é... Eu vou falar de mim, né? Eu estava fora do peso. E aí eu entrei na academia. Só que foi uma vida inteira comendo errado, sedentário. Eu entrando na academia, eu não vou emagrecer de um dia pra noite. Não vai ser um, dois dias. Vai demorar. Vai demorar. Vai ter um processo. Assim será na sua vida. Vai ter um processo. Você vai ter que aguentar. Aguenta firme em nome de Jesus, que o seu testemunho vai falar mais alto que as suas palavras. Quando Deus escolhe uma pessoa e ela falha várias vezes, ela deixa de ser escolhido. Bom, minha irmã, o que pode acontecer com ela, se ela morrer falhando, pecando, ela ir pro inferno. Ela ir pro inferno. Enquanto nós estamos vivos, nós estamos na luta. Porque, querido, existe um problema muito grande, que é a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é quando a pessoa vive errando, vive falhando e não tá nem aí pro pecado dela. E o pior, querido, continua sendo usado. Tem pessoas que continuam sendo usadas. Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo falou, naquele grande dia vai ter muitas pessoas que vão falar assim, Senhor, expulsamos demônios no seu nome, profetizamos no seu nome, fizemos maravilha no seu nome. E Jesus vai falar assim, afaste de mim, vós que tem praticado a iniquidade. Tem pessoas que falha tanto, que pra ela, tanto faz como fez. Vai perder a salvação. Pastor, os demônios estão em todos os lugares? Bom, os demônios não são onipresente. Onipresente é um atributo divino. Onipresença é um atributo de Deus. Onipresença, onipotência, onisciência. Só quem tem é Deus. Só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, nós temos vários milhares, quem sabe milhões de demônios. Eu não sei a quantidade. A Bíblia diz que um terço dos anjos do céu caiu com Satanás. É muito demônio que existe aqui. Então, eles estão em todos os países, acredito que em todos os estados dos países, em vários lugares, em vários lugares. Mas não em todos os lugares, porque ele não é onipresente. E assim, o demônio que está aqui no Brasil, em São Paulo, por exemplo, ele não está na África. Lá é outro demônio, diferente de Deus, que está em todos os lugares, em todo o tempo. Tá bom?